E a defesa civil está em estado de atenção. Em Jataezinho, os voluntários estão percorrendo áreas de risco e alertando moradores. Debaixo d'água, o barco de alumínio sucumbiu ao volume de chuva. Nos três primeiros dias do mês, a região de Londrina registrou 200 milímetros. O rio Tibagi subiu 55 centímetros e o Jataezinho quase um metro. Moradores das áreas próximas ficaram assustados. Fiquei meio nervoso, né? Aí eu fiquei com medo de água. Tomar conta de tudo, aí eu chamei a defesa civil. Mas não houve necessidade de retirar nada, não. Em Jataezinho, voluntários da defesa civil estão percorrendo as áreas de risco para alertar os moradores. Apesar de um período de estiagem nesta quinta-feira, que estabilizou o volume dos rios, a previsão é que a chuva volte. À minha direita está o rio Tibagi e à minha esquerda o rio Jataezinho. Quando a água do Tibagi sobe demais, ele impede a vazão do rio Jataezinho. A água sobe, transborda e alaga as regiões ribeirinhas. É o que pode acontecer neste fim de semana, para quando são esperados 100 milímetros de chuva. 30 milímetros a mais do que a média histórica para todo mês de julho. A gente está de alerta junto com o Departamento de Ação Social e todo o aporte para atender essas pessoas aí que possam ser atingidos pela essa chuva. Em 2012 e 2013, as enchentes deixaram famílias de Jataezinho desabrigadas. Algumas foram retiradas de barco ou com auxílio de tratores. Percorrendo o caminho nós percebemos a dimensão do alagamento. Dentro de algumas chácaras, tem cerca praticamente encoberta pela água. Em Londrina, alguns pontos também são monitorados pela Defesa Civil. Entre elas, as ruas próximas aos lagos Igapó 1, 2 e 3, a Avenida Guilherme de Almeida, a Avenida 10 de Dezembro e o Centro Social Urbano. A gente recomenda, dentro do possível, evitar esses pontos, mesmo porque às vezes é visível os alagamentos e o risco que pode ter de passar naquele local. Segundo a Defesa Civil, as secretarias municipais de Londrina já foram alertadas sobre o risco de alagamentos e de possíveis providências a serem tomadas antes da chuva voltar. A gente pede para entrar em contato pelo 199, que é o atendimento nosso da Defesa Civil. Ele cai lá no grupo de comunicação da Guarda Municipal, mas a gente já é acionado de imediato para poder tomar as medidas cabíveis.